Música Com um percurso profissional ligado ao ensino e ao jornalismo, Júlio Coelho optou por um novo estilo de vida. Regressou às origens e dedicou-se à vitivinicultura. Na Adega do Chão, produz o Terras de Lamego, um vinho doc de grande qualidade. Eu comecei a produzir um vinho que não era doc, era vinho do Instituto de Vinho e do Vinho, portanto, com um selo de garantia na mesma, mas que não era certificado pelo Instituto de Vinho de Porto, era apenas pelo Instituto de Vinho e do Vinho. Esse primeiro vinho, e também para mim uma coroa de alegória, é para honrar de facto a tradição e o nome deste lugar, Adega do Chão. E curiosamente, nas primeiras transações que fizemos esse vinho, perguntavam muito dos clientes, onde é que ficava esta adega? Esta adega não fica em lado nenhum, porque não há nenhuma adega. O nome, Adega do Chão, é o nome de uma pequena localidade da Fraguesia de Campos. E daí o nome do primeiro vinho desta quinta, que foi o Adega do Chão, o branco e o tinto. Depois disso, vi que o mercado era favorável, apesar das dificuldades que há hoje no setor vitícola, eu mesmo assim abalancei-me e então quis ir um bocadinho mais à frente. E acabei por conseguir certificar uma marca, que também eu efetivamente faço questão de a divulgar, que é o Terras de Lamego, cujo símbolo é o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. É um vinho que vai aparecer certamente no mercado e vai fazer as delícias dos bons, e repito, dos bons apreciadores, porque é um vinho DOC, de nomeação de origem controlada, certificado pelo IVDP e que, portanto, tem essa sensala de qualidade. Para aqueles que não conhecem ou não provaram, eu aconselho a provarem o Terras de Lamego. É um vinho produzido a partir de três castas plantadas em vinhas velhas, situadas num val junto ao Rio Douro, decorado por videiras e pelas diferentes árvores de fruto. Três castas entram na feitura deste vinho. As vinhas são tudo vinhas velhas, o Humberto acabou de visitar há pouco uma delas, uma parte principal da Quinta, em que eu obtenho o Terras de Lamego a partir de três castas fundamentais, que é a Toriga Nacional, a Toriga Franca e a Tinta Roriz. São três castas de excelência, certificadas e bem conhecidas na região de Douro, e que dão, de facto, este vinho, que, de facto, é, por assim dizer, o Axelibris, do verdadeiro, do autêntico, apreciador, porque quem o provar uma vez, de certeza vai continuar, as Jeteras de Lamego à Mesa. Refere-se que Júlio Coelho cresceu entre as videiras das quintas que a família possuía na Adega do Chão, uma pequena localidade situada na Freguesia de Cambres. Eu, desde criança, que me habituei a viver no meio das videiras, por assim dizer, eu quase que me apetece dizer que foi na vinha que nasci, passa a expressão, não é? Porque, efetivamente, neste lugar onde nós estamos agora, aqui na Adega do Chão, aqui na Freguesia de Cambres, foi a terra que devia nascer e foi aquela onde eu comecei a dar os primeiros passos com o meu pai, que, na altura, fazia, de facto, eu, na minha juventude, fazia algumas birras para interromper o jogo de futebol de pé descalço que vivíamos aqui nesta estrada, que, na altura, não tinha alcatrão, mas tinha pedras que nos esmorravam, muitas vezes, os dedos. E, muitas vezes, era ele que me arrastava para o meio da vinha para o ajudar neste ou naquele trabalho. E daí, talvez, o meu gosto pela vitivinicultura, porque era, efetivamente, era e é ainda o forte aqui nesta região do Conselho da MECO. A vitivinicultura esteve sempre presente na vida de Júlio Coelho, mas por trás deste regresso às origens está uma bonita história carregada de sentimentos e laços afetivos. É que Júlio Coelho conseguiu recuperar e fazer regressar ao património da família uma propriedade que, em tempos, tinha pertencido ao seu avô. Esta propriedade que nós acabamos de visitar, aqui na Quintada da Agua de Chão, foi uma propriedade que pertenceu aos meus avós maternos há mais de 100 anos. E, de facto, na altura, a vida não era fácil. Eles tiveram 12 ou 13 filhos, 7 ficaram vivos, os outros morreram. Portanto, era uma vida de trabalho, uma vida difícil de um homem simples, um homem do campo, que vivia, precisamente, da terra. E daí, também, o facto do carinho especial que eu nutro por este lugar e por esta Quinta que acabei de recuperar, que o meu avô perdeu há pouco mais de 60 ou 70 anos, há mais de 70 anos perdeu, porque, na altura, as dificuldades económicas eram grandes e, possivelmente, ele teve dificuldades. Ainda hoje, essas dificuldades se sentem no comum da população e ele teria tido dificuldades e teve que vender a Quinta. Pronto. A Quinta foi vendida e, daí para cá, passou para mãos que não da nossa família. E sei que um dos anseios dos meus pais, antes de falecerem, era que algum de nós, algum dos filhos, eu tenho mais ou menos apenas, pudesse, de alguma forma, reaver, se é que era possível, aquilo que tinha sido de pertença dos meus avós e que eles, os meus pais e os meus tios, nunca lhes o fruíram. Até que, pronto, surgiu a oportunidade, os novos donos desta Quinta não viviam cá, nem vivem, estão espalhados por várias terras, Porto, Lisboa, de outros lados do país, e resolveram vender a Quinta. E, daí, até eu a comprar, foi um passo, custasse ela o que custasse, teria de ir a fazer voltar à família. Era uma coroa de valores, para mim. Cansado do stress da vida na cidade, Júlio Coelho entregou a gestão da Rádio Clube de Lamego aos filhos e procurou uma nova forma de vida, diferente do competitivo mundo da comunicação social, dedicando-se, a tempo inteiro, à produção de um vinho de excelência, feito com mestria, mas também com muito sentimento. Há sentimento, fundamentalmente esse. O sentimento foi uma das coisas que me fez retornar às origens. Eu exerci durante muitos anos, até à reforma, a profissão de professor. Depois, e o Humberto sabe disso, dediquei-me também, e sempre teve o bichinho da comunicação social, estive ligado às rádios locais e aos jornais diários, como correspondente. E agora, olha, parece que rejuvenesci, é verdade. Parece-me que rejuvenesci porque deixei mais aos meus familiares, aos meus filhos, ao meu neto, a parte da rádio, que acho muito bem que lhe dêem continuidade, e eu regressei, por assim dizer, à base, às origens. E aqui estou, no meio das videiras, no meio da agricultura, onde me sinto feliz e onde muitas vezes eu escape para aquele stress que a vida da cidade nos dá, todos nós. Aos poucos, Júlio Coelho vai acrescentando valor ao seu património. Desenvolve esta nova atividade com paixão, competência e muita dedicação. E na família parece que já tem quem lhe queira seguir os passos. Eu gostava, eu gostava de ter na família os meus descendentes que um dia possam vir a continuar. Eu tenho dois filhos, como sabe, nenhum deles está ligado à vitivinicultura, tenho apenas um neto. Esse sim, parece-me que está vocacionado, inclusivamente para o setor vitivinícola. Muitas das vezes é ele que me diz, avô, deixa-me ir contigo, deixa-me ver como é que tu fazes isto, o que é que os homens andam a fazer. E ele diz, miúdo, tenho habituado a passar por aqui e a questionar-me, eu gosto muito que ele me questione, para que é isto, como se faz aquilo. Em que altura do ano é que se faz. Portanto, penso que está ali um continuador. Vamos ver, se me engano. Depois de uma vida dedicada ao ensino e à comunicação social, Júlio Coelho é agora produtor engarrafador. O vinho Terras de Lamego é a sua mais recente criação, um doc de excelência que, para além de ser produzido e engarrafado na própria quinta, reflete também a personalidade do proprietário que cuidadosamente o produz.